No mínimo 20%, a gente tem sentido na média que tem aumentado a busca pelo seguro-desemprego em relação ao ano passado. Cresceu o nível de trabalhadores empregados no setor de serviços, dado esse recurso que os trabalhadores têm para comprar o bem. Dá para dizer que chegou a hora de pagar as contas? Dá para dizer que sim. Pagar o preço? Dá para dizer que sim. E que agora tem que fazer o ajuste. Bom, esse crédito não está mais disponível no Brasil como antes. Portanto, esta demanda não existe mais como antes. O que a empresa vai fazer? Vai desfazer aquilo que ela fez antes. Se ela contratou dois, ela vai dispensar pelo menos um. Então, nós temos esse ciclo de ajuste agora no Brasil inteiro. E Santo Antônio está vivendo da mesma forma. Por outro lado, nós também temos uma questão e um pouco de medo dos empresários que trabalham no setor industrial, que é uma política industrial, vamos dizer assim, não favorável para a nossa indústria brasileira. O empresário pensa duas vezes antes de investir. Então, além de ele não contratar na indústria, ele dispensa. Então, nós temos os dois lados da moeda contra o setor do trabalho. É um momento que tem preocupado algumas pessoas. Foi muito rápido. Pegou muitas pessoas de surpresa para quem não estava esperando. Então, aumentou consideravelmente o número de desempregados na cidade, na região. E as pessoas podem encarar de duas formas, do meu ponto de vista, Marcos. Se desesperar com o que aconteceu ou encarar como um momento de oportunidade. Porque as pessoas que se atualizam, as pessoas que estudam, as pessoas que têm atitude, elas devem encarar esse momento que estão desempregadas como se fosse um novo emprego. O emprego de buscar um novo emprego. Uma dica que eu dou é, por favor, não deixe o seu seguro-desemprego chegar ao final para você se movimentar em busca de novo emprego. Comece a procurar imediatamente. Priorize algumas empresas. Busque algumas empresas que você sempre teve o desejo de trabalhar. Faça uma lista. Entre em contato com o RH. Pergunte se a empresa está contratando. Envie o seu currículo. Aliás, é um momento oportuno para você editar o seu currículo. Fazer um currículo interessante, atraente. Porque é o que vai ficar para o recrutador. Saia realmente com autoestima elevada na hora que você for procurar emprego. Sem dúvida nenhuma, ninguém está interessado em contratar uma pessoa com autoestima baixa. Então, sei que é difícil, é muito fácil falar isso. Mas deixe os seus problemas nesse momento que as contas estão chegando lá em casa. e vá com fé, capriche, que tem que dar certo. Uma hora vai dar certo. Jamais perder esperança porque emprego tem. Pessoa qualificada, pessoa com atitude, uma pessoa que encarar isso como uma oportunidade, 30 horas por semana, duvido que vai ficar muitos dias desempregado. E aí E aí Tchau, tchau.